A inspiração é o meu lugar O meu lugar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Padrinha Brasileiros, profissão, obrigado Imperatriz, 42 anos Revolta por solanece, venceu barreira A negra mulher é ganheira E vai me focar Tocuí, luva de mim Minha variação, eu não sei Você vencer do cheiro É de espetar a consciência Calma, 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 calma Alô, Palama, agora Você vencer do cheiro Imperatriz, apelicé Obaniché Obaniché, paô O rei chegou Você quer esse amor Obaniché, paô Obaniché Tá no barracão? Pichão, pichão Revolta por solanece, venceu barreira É de espetar a batida do sol É o feminino, bota o que o trono Aflorecer no coração Imagina, agora, agora Se dá batida do sol Tu convida o maracato pelo ar Vai sonar B El Alitchburn É de espetar a batida do sol É de espetar o sal Música 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 Música